Olha, gente, tem um livro que está fazendo maior sucesso com as mulheres do mundo todo. Você já ouviu falar? Os 50 tons de cinza. O que será que esse livro tem? Os homens estão curiosos, né, Luiz Felipe? Com certeza. Eu queria saber por que esse livro faz tanto sucesso com o público feminino. O que é esse livro? Sem uma história, sem que elas torçam para que chegue aquele ponto. Então, por isso, esse tipo de livro faz muito sucesso. E há muito tempo não era lançado um livro assim. A gente tem alguns clássicos da literatura erótica que são excelentes, mas há muito tempo lança-se só histórias assim, tanto em revistas quanto livros e tal, histórias eróticas muito explícitas, sem muita afetividade, sem vínculo entre as duas pessoas. Isso não estimula a mulher. Pois é, então os casamentos, será que estão ficando assim mais apimentados depois desse livro? O estímulo de fantasia é uma coisa que a gente recomenda sempre em terapia sexual. Ajuda muito, tanto na terapia do desejo propriamente, quanto na terapia do orgasmo, para que ela alcance os objetivos dela com mais facilidade. É uma coisa que a gente recomenda bastante. E a mulher tem muito mais essa questão de ir saboreando as histórias, é isso? A mulher não gosta, o estímulo, o que estimula a mulher não é tanto o visual. Então, por exemplo, revista de homem nu não funciona para a mulher. A mulher gosta de cheiro, de história, de tato. Então, são outras coisas que estimulam. Inclusive, para filme, a mulher também gosta mais de filmes assim, que tenham aquela história. Vou dar uns exemplos assim, Instinto Selvagem, Nove e Meia Semanas de Amor, que tenha erotismo, mas que ao mesmo tempo tenha o envolvimento entre aquelas pessoas que estão ali descritas. Aquelas histórias do bombeiro que chega e, enfim, chega aquele monte de gente. Isso não agrada a mulher. Entendi. Então, totalmente saudável, né? A mulherada pode usar e abusar, né, menina? Sim, sim. É isso aí. Obrigada. De nada. Obrigada.